O Sínodo dos Bispos Queridos amigos e irmãos, Com este programa, começamos a apresentar o relatório do Sínodo dos Bispos sobre a família que aconteceu no mês de outubro passado em Roma. O Sínodo dos Bispos, reunido com o Papa, refletiu sobre todas as famílias do mundo com suas alegrias, fadigas e esperanças. O Sínodo sente, de modo particular, o dever de agradecer a Deus a generosa fidelidade com que tantas famílias cristais correspondem à sua vocação e missão. E o fazem com alegria e fé, também quando o caminho lhe oferece obstáculos, incompreensões e sofrimentos. A essas famílias, o Sínodo dirige o seu apreço, o agradecimento e o encorajamento de toda a igreja. Na vigília de oração celebrada na Praça São Pedro, no sábado 4 de outubro, sobre a família, o Papa Francisco lembrou de maneira simples e concreta a centralidade da experiência da família na vida de todos. E disse o seguinte, É hora em que se volta de boa vontade para casa, a fim de reencontrar-se à mesma mesa, na segurança dos afetos, do bem realizado e recebido, nos encontros que aquecem o coração e fazem crescer, com o vinho bom que antecipa nos dias do homem a festa que não termina. É também a hora mais difícil para quem se reencontra com a própria solidão, no crepúsculo amargo dos sonhos e dos projetos fracassados. Quantas pessoas arrastam nos dias, no beco sem saída da resignação, do abandono, o mesmo do rancor? Em quantas casas falta o vinho da alegria, portanto, o sabor, a sabedoria mesma da vida? De uns e de outros, lembramos esta noite com a nossa oração, uma oração por todos. Fontes de alegrias e de provas, de afetos profundos e de relações, por vezes feridas, a família é de fato escola de humanidade, da qual se sente fortemente necessidade. Não obstante sejam tantos os sinais de crise da instituição familiar, nos vários contextos da aldeia global, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e motiva a Igreja, especialista em humanidade e fiel à sua missão, a anunciar constantemente e com profunda convicção o Evangelho da família, que lhe foi confiado mediante a revelação do amor de Deus em Jesus Cristo. e, ininterruptamente, ensinado pelos padres, pelos mestres de espiritualidade e pelo magistério da Igreja. Para a Igreja, a família assume uma importância toda particular. E no momento em que todos os fiéis são convidados a sair de si mesmos, é preciso que a família se redescubra como sujeito imprescindível para a evangelização. Lembramos o testemunho missionário de tantas famílias. Sobre a realidade da família, decisiva e preciosa, o Bispo de Roma convidou o Sínodo dos Bispos a refletir na Assembleia Geral Extraordinária de outubro, agora deste ano, para aprofundar depois tal reflexão na Assembleia Geral Ordinária que acontecerá em outubro do próximo ano, 2015, além do ano inteiro que decorre entre os dois eventos sinodais. O próprio reunir-se todos em torno do Bispo de Roma já é um evento de graça em que a colegialidade episcopal se manifesta num sentido de discernimento espiritual e episcopal. Foi assim que o Papa Francisco descreveu a experiência do Sínodo, indicando-lhe as finalidades na dúplice escuta dos sinais de Deus e da história dos homens e na dúplice e única fidelidade que daí deriva. À luz dessas palavras, os padres sinodais recolheram os resultados de suas reflexões, de seus diálogos, é nas três partes que fazem parte do relatório. A escuta para contemplar a realidade da família hoje na complexidade de suas luzes e sombras. O olhar fixo em Cristo, a fim de repensar com renovado frescor e entusiasmo tudo quanto a revelação transmitida pela fé da Igreja nos diz sobre a beleza, sobre a finalidade e dignidade da família. O confronto à luz do Senhor Jesus a fim de discernir os caminhos pelos quais renovar a Igreja e a sociedade no seu empenho pela família, fundada sobre o matrimônio entre homem e mulher. Na primeira parte do relatório do sínodo fala-se do contexto e dos desafios sobre a família tocando, antes de tudo, o contexto sociocultural. Fieis ao ensinamento de Cristo, os padres sinodais contemplaram a realidade da família hoje em todas as suas complexidades, nas suas luzes e nas suas sombras. Pensamos, eles dizem, nos pais, nos avós, nos irmãos e irmãs, nos parentes próximos e distantes, nos laços entre duas famílias que todo matrimônio une. A mudança antropológico-cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma aproximação analítica e diversificada. Ressaltam-se, antes de tudo, os aspectos positivos, maior liberdade de expressão e melhor reconhecimento dos direitos da mulher e da criança, ao menos em algumas regiões. Mas, por outro lado, é preciso considerar também o crescente perigo representado pelo individualismo exasperado, que desnatura os laços familiares e acaba por considerar cada membro da família como se fosse uma ilha, e faz prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói segundo os próprios desejos assumidos como um absoluto. A isso, acrescenta-se a crise da fé que atinge tantos católicos e, com frequência, está na origem das crises do casamento e da família. Uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas, bem como da fragilidade das relações. Existe uma sensação geral de impotência perante a realidade socioeconômica que frequentemente acaba por destruir as famílias. Dessa forma, é pela crescente pobreza e precariedade de trabalho que ela vive, às vezes, como um verdadeiro pesadelo ou por razão de um rigor por demais pesado que, certamente, desencoraja os jovens para o matrimônio. Com frequência, as famílias se sentem abandonadas pelo desinteresse ou pela pouca atenção da parte das instituições. As consequências negativas do ponto de vista da organização social são evidentes. Da crise demográfica às dificuldades educacionais, da dificuldade em acolher a vida nascente até o perceber a presença dos anciãos como um peso. até mesmo a difundir o mal-estar afetivo que chega, às vezes, até a violência. É responsabilidade do Estado criar condições através de leis e de trabalho a fim de garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar seu projeto de fundar uma família. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.